E aí galera, hoje estamos aqui de novo pra falar sobre o programa ZEC, o programa que te ajuda a jogar melhor. Hoje eu testei o Eco Mid, mano, e eles mostraram pra mim essas estatísticas do começo. A build que eu deveria fazer, que são os itens principais, e logo de eu dar uma aula de Eco Mid, mano. Eles mostraram a estatística ali, ó, que eu comprei os itens um pouco atrasados. É uma tática minha, eu deixo os inimigos pensar que eu vou perder, pra depois eu virar. E também tem a estatística ali, ó, do early game, o meu KDA, quantos minions eu farmei, e quanto de gold eu ganhei por minuto, mano. No mid late game, já aumentou 2.25, no late game, meu parceiro, 4.65, e no total, o KDA, 2.78, mano. Eu tô estilo CBLOL, meu parceiro, eu tô jogando demais. Então, mano, se você quer isso pro teu LOL, baixa aí o programa que tá na descrição, e é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho, e é nóis. Uma piada de um amigo seu? Conta aí, velho. Assim, ó, o gurizinho chegou na padaria e pediu, Tinha até um pão quadrado? Ela disse que não tem ele. Não importa, minha bicicleta é amarela. Nossa. Ah, não vou de lá, Caio do Laboeira, eu vou de cart... Ai, cadê o caro? Essa daqui, ó. Cartos, baniluz. Porque o patrão terá looks. A piada é o like, like a Galderion, truta. O Alex Amaral acabou de falar assim, ó, comprei 2.000 stars só pra falar do Anderson. Vai ficar bravo? Sim, velho. Prefiro que você não compre stars pra falar do Anderson. É o Alex Amaral, um cara, mano, que ele fica falando da... Ele deve ser de Pelotas, ele é gaúcho, fica falando da Amanda, que é uma peitura bonita que eu conheço de lá. Ele fica falando desse tal de Anderson que gosta de comer cachorro. Tá louco? Já emagreceu quantos quilos mesmo? Emagreceu 5 quilos já, Galderion. E depois? Acho que é melhor então parar, por causa que senão o planeta vai sair de órbita. Galderion vai tomar no meio do seu cu, velho. Em vez de você me apoiar, que eu tô ficando mais esbelto, você vem querer me zoar, caralho, falando que eu sou o Saturno? Caralho. Ó, o pessoal ali tá pedindo pra mim contar outra piada. Pode contar outra piada, você tem 30 segundos. O filho chegou pro pai e disse... Pai, me dá uma bicicleta? Deu pai e disse... Mas tu já tem uma janela? Ah, então vou comer chocolate. O que? Lula Caio de la Puerte está aqui. Tá a sua boca e vai comer cacchi. Só que não pode ser liguento. Liguento? O que é liguento, Galderion? Puta que pariu, velho. É aquilo lá que quando tu come, daí tipo, amarra a boca assim, parece que fica... Que gira é essa de Galderion da porra liguento, velho? Aí o cara tá certo, ó, o Nicholas Borges, ele disse que me é pra passar no pão. Sabe o que eu passo no pão, Galderion? Ah, milula! Caralho, velho. O Lucas fica me bulinando, velho. Eu falei do planeta sair fora de órbita? É sério, né? Cala a sua boca, Galderion! Não vai sair fora de órbita não, meu truta. Tô bonitão, leque. Vou ficar bonito, pomposo. As garotas vão gostar de mim mais ainda. Seria um gado mor, velho. Magrinho! Tá botando a vida de todos do planeta em rio. Cara mais engraçado. Esse boneco é muito chato, velho. Ai, Raze, não. Fazer um teste no... Cirque? Desseleiro. O nerd, velho. Ai, caralho, esqueci dos... Você tá de brincadeira comigo? Filha da puta! Não me soa não, sou a Ron Wilson! Você vai te buscar aonde for possível, porque já estou em cartos! O Lucas caiu no meu quarto! Tu nunca pensou em comprar uma passagem pra Marte? Pra onde? Pra Marte. Por quê, Galder? Dá pra comprar mesmo isso daí? É, por causa que daí, tipo, lá... Não sei se tu sabia, mas... A pessoa lá pesa, acho que três vezes menos do que na Terra. Sério mesmo, Galder? Putz, que legal, velho. Vou pesquisar um pouco mais, velho, pra eu ser um cara mais magrinho, então. A pessoa não tá gorda, só tá no planeta errado. Receba! Vai usar a barreira errado, Lux. Eu matei outra pessoa, não foi a Lux? O que eu matei? Vou cair aqui no top. Bem fodendo, mano. Vai flechar, Lux! Tá em choque! E aí, mano? Você é muito jovem! Você é muito jovem, Caim! Mano, esse Ramon joga muito, viado! Eu te amo! Tenho ult! Pega! Em nome do pai! Do filho! Do Espírito Santo! Tu não ultou, meu! Por que que tu não ultou? Tu teria matado a Riven! Alô? Não sei o que aconteceu, se aconteceu, eu não tô sabendo. Solatiii! Chato pra caralho! Vou te dar meu amigo Ramos! Tony Ramos, conhece? Peludo, né? Você tem o pênis no pau já, Galdênio? Não faz tempo. Sabia que eu demorei pra ter pênis, Galdênio? Era frustrante, velho. Na época que eu era fimocos, meu saco era pelado também, velho. E foi bem complicado pra mim, porque todo mundo tava com aquele matagal do Tony Ramos e meu saco pelado, velho. Eu nunca gostei disso, velho. Era complicado pra mim, trota. Agora eu deixo, mano. O cara é caso do ABC. Caralho, o que vocês estão fazendo aí, mano? Bagunça. Droga. Ó, o shampoo, ela falou, Galdênio, deve ter fimose. Não tem a cirurgia na cidade dele. Você tem o capuz do Rengar, Galdênio? Não tenho. Olha aqui, ó. Eu fiquei sabendo que um dia, esses dias tu foi no médico. Daí tu chegou pro médico e disse que tu tava se sentindo mula e gordo. Ah. Daí tu pediu pra ele o que que tu tinha, né? Ah. Daí ele disse que... Tu tinha razão. Que bosta, velho. Que bosta, brother. Tá se sentindo mula e gordo? Tô. Ou só mula? Os dois. Tá nevando lá em Nova York? Tá. Caramba, eu só pinto ouro. Tá resumindo muito pelado no meu colo. Oi. Boa, caramba. Meu Deus! Olha a Lux! Me... Caralho. O nego tá na base lá. O Galdênio, tu acabou com esse maluco no topo, hein? Só porque acha que eu assisto você, acha que eu jogo mal? Fala nada pra você, Galdênio. Ulta, Ulta, Ulta. Ulta, filha da puta! Play. Ah, eu escuto. Na, calma. Correu a coisa. Olha o triple. Caraca, jogamos muito, hein, Galdarian? Belo double pênis. Me... Eu estou enfodecendo, Galdarian! Me segura! Que eu tô voando! Comigo é vitória. Olha aí, ó. O bagulho coreano. Me... Caralho, o Rambos doidão, mano. Saiu por ali. Dá fuga. Eu, eu, eu uso daqui, então. Quer bater os caras? Nossa. Implacava, motherfuckers! Mecânica, Alec. Tem outro, Galdarian. Puta. Loooooooola! Caiu na porta! O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Ah, nem fodendo, velho. Boa caramba! Nice, caralho O cara acha que é tu pra conseguir fazer penta Mas é muito batinho Caralho, o que você tá fazendo aí, eu tenho ult Puta Aí, tudo pra base Nem consegue, ganuches É, você falou que eu tava com você, não é isso com quem é você Sonhar Miiii 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 Que loucura, cara, não sei o que tá acontecendo aqui Nossa, mano Coloca no X Vídeo essa partida Xampou lá, agora você não é mais editor do YouTube Você é editor do X Vídeo Vídeos X X Vídeos Deixa o like Cartos do La Casa de la Muerte Foi ele que editou lá aquele vídeo O Gordo Vídeo Feito pela primeira Foi ele mesmo Fiu Tchau 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 Tchau.